Oi gente, tudo bom? Vamos começar então mais um Cozinha e Fala, que eu sei que vocês gostam, vocês estão gostando, eu estou adorando fazer também, obrigada tá? Por todos os curtirs que vocês estão deixando no vídeo, muita gente se inscreveu no canal, muito, muito obrigada, bem-vinda a você que está chegando no meu canal agora, muito obrigada por estarem aqui, o Cozinha e Fala de hoje, eu vou comentar umas coisas que vocês deixaram nos comentários aí pra mim, no vídeo do Black Friday, nos outros vídeos, enquanto isso eu vou fazendo, tem o arroz que já está pronto de ontem, o feijão é esse daqui mesmo, um feijãozinho de lata, o que eu fiz? Eu peguei uma cebola, dei uma picada na cebola, tá vendo? Só porque o alho, eu tenho que descascar o alho, porque eu esqueci de comprar, porque aqui nos Estados Unidos, já vende, vou falando com vocês, vou fazer, tá? Já vende o alho descascado, mas aqui a dona moça que esqueceu de comprar o alho já descascado, então eu comprei, eu tenho um outro aí que tem que descascar, tá? Tô com preguiça. Então, só vou colocar mesmo o... a cebola ali pra fritar, e o que que eu vou fazer? Eu vou... porque eu tempero o feijão de lata, entendeu? Aí eu jogo o feijão dentro dali da panela, coloco duas folhas de louro, minha avó que me ensinou a colocar folha de louro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, deixa eu explicar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho, eu ponho esse negócio aqui, ó, parsley, aí deixa eu achar a folha de louro, que eu não sei cadê, eu usei ontem ainda aqui, ó. Se você quiser saber onde que tem, aqui, ó, chama bay leaves, tá vendo? Acho que dá pra ver, bay leaves. Esse daqui são as folhinhas de louro que eu coloco, que eu misturo, ano, feijão que minha avó me ensinou, que é pra pôr a folha de louro, pra fazer o feijão que dá um gostinho. Aí eu põe só um pouco de sal, e só. Aí eu vou fazer esse frango aqui, ó, também congelado, que é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. É um frango muito bom, ele é com menos conservante, essas coisas. É esse frango aqui, olha, ele já vem, você pega e já compra direto lá no supermercado, esse daqui. E é esse que eu vou usar agora pra fazer a comida. Eu vou fritar ele no azeite, nessa frigideira aqui, e é isso que eu vou almoçar, o arroz já tá pronto, o feijão tem um restinho, eu vou usar aquele feijão, mas eu já vou deixar aquele pronto pra janta, e o frango, é isso que eu vou almoçar. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês sobre as coisas, os comentários que vocês deixaram aqui embaixo pra mim, tá bom? Comecei a gravar, né? Aí acabou a bateria da câmera, então agora, pra eu não perder e poder mostrar pra vocês, estou gravando do celular, tá, minha gente? Ó, deixa eu dizer o que que eu fiz até agora. Coloquei o feijão ali na panela, todo que tava aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a água, porque eu só uso essa água aqui, a água que eu mais gosto, a mesma quantidade da lata de água e joguei na panela, porque eu misturo o feijão com a água, que é pra ele cozinhar, tá? Pra ele cozinhar um pouco. Então, aí eu joguei azeite, as duas folhas de louro, que eu joguei também ali, essas daqui, ó, deixa eu mostrar como que é. Eu joguei as duas folhinhas e agora ele tá cozinhando, tá? Aqui, ó, são folhinhas assim, você põe duas na panela que tá bom. Daí, agora tá cozinhando e eu vou fazer o frango, que eu já fiz, na verdade, picado, eu joguei já o azeite aqui na frigideira, que eu vou fritar com azeite. Deixa eu falar uma coisa. Você está... Uma pessoa deixou um comentário aí no vídeo, dizendo que, ah, eu tô muito agitada. Não é que eu tô agitada, eu sou agitada, entendeu? Eu sou agitada, sou uma pessoa agitada, eu nasci assim, eu sou agitada. Então, eu peço desculpas pra você, mas é que essa sou eu, se você me encontrar na rua, você vai encontrar essa pessoa aqui. Com essa olheira, inclusive, você vai encontrar, entendeu? Eu sou essa que não tem máscara, essa sou eu, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa estabanada, eu faço uma bagunça, é tudo sempre uma bagunça. Porque cozinha e Vanessa, elas não fazem parte uma da outra. E, ó, aí eu queria até falar com vocês o negócio do Black Friday, que vocês gostaram muito do vídeo do Black Friday, eu vi que um monte de gente curtiu, comentou e tal. E, realmente, gente, eu fico pensando, no Brasil, infelizmente, não tem essa chance, né? Não tem essa oportunidade de poder oferecer isso pras pessoas. De repente, acho que até tem, mas se os impostos são tão altos, que o Brasil não consegue, né? Se comparar aos Estados Unidos. Vai ver que é por isso, entendeu? Ó, eu não temperei o frango porque eu esqueci, tô falando com você, esqueci. Vou pôr um pouco de sal agora, porque eu tô fritando ele no azeite, então eu vou pôr um pouco de sal, eu acabei de esquecer de temperar o frango e joguei ali, porque eu falei pra vocês que eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou pegar esse caldo quinoa aqui mesmo, vou jogar aqui dentro. O Rodrigo está brincando com a Luna lá fora, se vocês ouvirem vozes. É o Rodrigo, que algumas pessoas falaram que ele era antipático. Gente, ele não é antipático, viu? Só não, só não! O Rodrigo não é antipático, é que ele estava de mau humor aquele dia, porque muita gente no Black Friday, eu fiz ele ir comigo. E aquele carrinho não estava funcionando. Ah, tenta dirigir aquele carrinho com dor nas costas, aquela porcaria emperrando. Entendeu? Então, dá pra ver aqui. Vai pôr uma camisa, daí... Black Friday. Vai, vai. Daí, tá vendo? Não dá, né, gente? Parece que sem camisa no vídeo não vem no pós, né? Tem a casa da família brasileira assistindo, vamos respeitar. Vai ter gente, tá pensando que eu tô pelado. Não, Rodrigo! Enfim, ele não é antipático, tá? O problema é que o carrinho estava muito ruim, ele não queria ir, porque ele não gosta dessas coisas de Black Friday, aquele monte de gente se matando pra comprar as coisas, entendeu? Isso é coisa de mulher, gente. Coisa de mulher... É! Eu acho que a coisa... Enfim, ele acabou indo comigo, por isso que pareceu que ele estava antipático, mas ele não é, tá? Ele não é antipático, ele só fica de mau humor. Todo mundo fica de mau humor. Você também não fica de mau humor? Eu fico de mau humor quando eu tô com fome. Inclusive, estou com fome. Estou esperando essa bagaça desse frango ficar pronto, porque eu preciso comer. Então, aí, agora vai fritar o frango. Eu cortei o frango em cubinhos. Não sei se vai dar pra ver. Eu só cortei mesmo. Eu abri, porque o frango é um pouco alto, eu abro o frango no meio. E não tem segredo, gente. Eu não tô ensinando nada pra vocês na cozinha, porque tudo que eu tô mostrando pra vocês, vocês já devem saber, porque a mãe de vocês já ensinou. Entendeu? Então, não tem segredo nenhum. Eu só peguei, abri o frango no meio, aí eu cortei ele em tirinhas pra fritar ali mais fácil. Foi a única coisa que eu fiz. Enfim, o frango está fritando. Rodrigo. Essa camisa, Rodrigo, essa camisa não. Como é que faz, gente? Como é que faz? Enquanto tá fritando o frango, fica fazendo zurumba. Fazendo zurumba na cozinha. Hein? A Luna, deixa eu contar uma coisa. A Luna tá precisando de um cachorro. Temos que comprar um cachorro pro meu... Comprar, não. Temos que adotar um cachorro pro meu cachorro. Como pode uma coisa dessa? Mãe? Mãe? Feliz, dá um abraço nas meninas. Olha como ela cresceu. Ai, cresci muito. Eu tô com um parede, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Né? Ela tá precisando de um cachorro, porque ela tá muito dependente da gente. Tá uma coisa assim. E eu... E eu sei que aqui tem um monte de cachorro pra adotar, que vocês sabem que eu adoro, né? Eu adoto cachorro porque eu não compro. Mesmo cachorro de... Ai, quero um cachorro de marca, não sei o que. É de raça e tal. Dá pra você achar nos shelters aqui nos Estados Unidos. Cachorros... Se você tiver um cachorro de marca, um Louis Vuitton, Michael Kors, dá pra ela, tá? É de raça que eu falei. Hein? É de raça. Vocês entenderam? Não sei. Dá, mas você sabe que uma vez, eu fui no veterinário, e a cachorra chamava Chanel. Ai, é sacanagem. A cachorra chamava Chanel, e ela era tão estridente que eu fiquei com raiva da marca. De tão estridente. Tudo ela latiu. Ela latiu... Sabe aquele latido bem fininho? Coitada, cachorro. Ai, depois passou. Agora eu não tô mais com raiva, não. Viu, Chanel? Não tenho raiva da sua marca. Pode mandar as coisas aqui pra mim. Eu moro nos Estados Unidos, é mais fácil. Manda sem cobrar, que o marido tá duro, tá? É óbvio que é sem cobrar, né, gente? Tá bom? Porque as marcas americanas, elas não mandam nada pra gente aqui nos Estados Unidos. As marcas brasileiras não mandam nada pra gente aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então a gente apela pras americanas, né? Outra coisa. Se vocês podem falar com o marido de vocês, A Bad Bad Beyond tá com uma promoção, tá? 2 mil... Não, 239 dólares um drone do Star Wars. O que eu acho um roubo, tá? Porque um amigo meu tem uma loja, vende drone a 169, o drone faz vídeo, faz pirueta, faz tudo mais. E esse aqui, a única coisa que faz é acender a luzinha. Tá um roubo, tá? É isso aí. Eu amo Star Wars, mas isso aqui é um roubo. Ainda bem, né, gente? Porque eu não tenho mais espaço pra pôr nada aqui nessa casa. Ah, mas ele fica voando. Ai, ele fica voando. É um drone. Tô fazendo aqui, ó, o frango. Vem, que faz, Rodrigo? A única coisa que eu não gosto é que espirra todo fogão aí, aí tem que limpar. É porque o frango tá resfriado. Porra, tinha que ter pego o frango, porque ele tá resfriado, né? Ele tomou vacina? Rodrigo. Porque eu falei que tinha que espirrar no fogão. Ai, pô, que o frango tá resfriado. Ai, não dá, gente. Bom, o frango tava fritando, não tem segredo. Só põe o frango pra fritar. O arroz já pronto, o feijão tá cozinhando. Eu vou almoçar agora. E em resposta a alguns comentários de vocês, então, pra quem falou que eu era muito agitada, infelizmente eu sou desse jeito. Vocês vão cozinhando junto comigo aí, mas é que não tem muito segredo. As coisas que eu tô ensinando são coisas que vocês já conhecem, tá? Porque eu não ensino nada de cozinha. Eu não sou profissional de cozinha, eu só mostro a minha vida pra vocês. Eu, se pudesse, nem entrava na cozinha. Se eu pudesse, eu nem entrava na cozinha, tá? Mas, infelizmente, eu tenho que vir aqui, porque não tem quem faça. Eu queria agradecer todo mundo, tá? Pelos comentários que vocês têm deixado, pelas curtidas, se vocês estão gostando desses vídeos de cozinha e fala. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou almoçar agora e eu vou continuar gravando os vídeos de dezembro, que eu falei pra vocês que eu ia pôr um vídeo por dia no mês de dezembro. Então, eu preciso me dedicar a isso, porque eu quero trazer conteúdo pra vocês todos os dias no mês de dezembro, tá bom? E alguma sugestão de alguma coisa... Ah, o brigadeiro! Vocês falaram do brigadeiro? Eu vou tentar diminuir a quantidade de ovo no brigadeiro. Ai! Tá vendo por que eu não gosto? De fritar queima a mão! Espirra tudo! Então, eu vou diminuir, vou pôr um ovo a menos. E falaram que tava muito claro o brigadeiro. Eu vou pôr uma quantidade maior de chocolate pra ver também se resolve. Ai, gente! Ai, cai tudo pra fora! Eu precisava de uma cozinheira nessa casa. Tá tudo espirrado o fogão. Enfim, o brigadeiro. Vou pôr um ovo a menos e vou pôr mais chocolate. Vou deixar só cinco minutos. Essas foram as dicas pra ver se o brigadeirão vai funcionar. E daí eu volto pra contar pra vocês no próximo vídeo de Cozinha e Fala que eu fizer. Tá? Essa foi uma das... Algumas das dicas de vocês. Obrigada por vocês estarem participando, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Vou almoçar. E a gente se vê no próximo Cozinha e Fala. Beijo! Tchau! Tchau!